Buzina a ar, buzina marítima, buzina de caminhão, como funciona e como instalar. Hoje aqui no canal Opimotors eu quero falar sobre essa buzina aí que está sendo cada vez mais utilizada que a buzina a ar. Tem um som bem mais forte, bem característico assim e a galera está gostando de colocar nos carros aí. Então vamos conversar sobre todos os modelos que existem e como fazer a instalação dela, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da Opimotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre autoelétrica, é só entrar no YouTube aí, digitar Opimotors e digitar o seu problema que você está tendo. Vai aparecer um vídeo meu aí para te ajudar a resolver o problema. E ainda hoje no final desse vídeo aqui eu vou responder a pergunta de um inscrito aqui do canal que fez a pergunta em um dos nossos últimos vídeos aqui do canal. E se você também quer ter a sua pergunta respondida em um dos próximos vídeos, é só perguntar aqui embaixo qualquer dúvida que você está tendo. E você tem que ser inscrito publicamente no nosso canal, faz a pergunta aí. E para o vídeo que vem eu vou selecionar alguma pergunta para responder com detalhes lá no final do vídeo também, tá? Então, vamos lá conversar sobre a buzina a ar. Eu vou pedir para o Bruno colocar a imagem do meu computador aí na tela para você, para você ver comigo aí sobre o que eu estou falando, né? Essa aqui é a buzina a ar, tá? Essa buzina aqui, ela é a mais tradicional, assim, a mais utilizada e a melhor para adaptação. Por quê? Ela tem um compressor, tem a corneta e tem a entradinha de ar ali na corneta, tá? Então, tem uma mangueira onde vai conectado no compressor e vai diretamente conectado lá na entrada da corneta. Isso aqui pode utilizar também uma fonte de ar pressurizado de outro lugar. Não precisa necessariamente ser do compressor, né? Pode ser no caminhão, tem caminhão que tem ar também, né? Caminhão, ônibus, navio, que tem sistema de ar pressurizado, dá para usar ali também. Mas daí o esquema de ligação é diferente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Por enquanto, vamos falar sobre essa do compressor individual. Eu vou passar para frente aqui, para a próxima imagem, onde tem só o compressor. O compressor pode ver que ele tem uma saída de ar aqui, né? Que nem aquele que eu mostrei antes. E ele tem duas entradas aqui, dois bornes para conexão de fio, positivo e negativo. Está escrito ali no plástico. Aqui não dá para a gente perceber porque é visto bem de cima. Então, fica escondido aqui para nós. Mas olhando é bem fácil de perceber. Positivo e negativo vai girar o motorzinho aqui dentro dele, né? E vai movimentar a membrana aqui na frente para fazer uma pressurização de ar. Então, vai enviar um ar pressurizado aqui nessa pontinha aqui, que é onde vai conectada a mangueira. E a mangueira vai diretamente conectada lá na corneta, né? Esse compressor, ele consome aí uma quantidade razoável de energia, 6 ou 7 amperes. Então, tem que colocar relé para ele funcionar, tá? Se não colocar relé, ele estraga ou o botão da buzina do volante, ou ele estraga um botãozinho individual que for colocado. Ele vai estragar porque ele consome bastante energia, tá? Então, tem que colocar relé para ele funcionar. Inclusive, se você não sabe direito como instalar um relé para isso aqui, é só olhar o vídeo meu aí no YouTube. É só digitar ali, relé para buzina Up Motors, que vai aparecer o vídeo te ensinando a instalar o relé, né? Beleza. Tem outro tipo de... Aqui o botão, né? Deixa eu aumentar aqui. Se for um botãozinho convencional, assim, que é o que se utiliza na maioria dos casos, tem que colocar relé. Uma coisa que os clientes gostam muito de fazer é deixar a buzina original do carro lá no volante e instalar a buzina à parte com o botão separado. Então, quer buzinar normal? Buzina no volante. Quer a buzina à ar, a estrondosa mesmo? Buzina lá no botão auxiliar, que é esse aqui. Tem que instalar um relé para ele funcionar bem, tá? Aqui está o relé, né? Quatro pinos normal. Se você quer ver em detalhes como ele funciona, já sabe. É só digitar aí. Relé para buzina Up Motors. Digita isso aí no YouTube que vai aparecer um ou mais vídeos meus aí ensinando como fazer, tá? Mas é um relé auxiliar normal. DNI 0102 custa nem 10 pila esse relé aqui no Mercado Livre, tá? Beleza. Vamos adiante aqui. Agora tem outro sistema de buzina que o pessoal gosta bastante também, tá? Gostam quase mais desse sistema do que o sistema de uma corneta só. Esse aqui, ele tem a diferença que, ao invés de uma, tem três cornetas. E essas três cornetas têm duas possibilidades de som. Elas podem tocar todas juntas, onde elas dão um som que eu certamente não vou conseguir reproduzir com maestria aqui com a minha boca, né? Mas ele dá um som que é três sons iguais somados, tocando exatamente igual. Isso é o que ele faz com essas três cornetas. Mas ele tem a possibilidade também de tocar intercalado. A gente chama som repicado. Então, ele manda o som em uma corneta por vez. Então, ele faz... Claro que é sempre a mesma velocidade, né? Então, o som real mesmo dá um... Que é o som uma vez em cada corneta. É bem interessante, tá? Os clientes gostam disso aqui. Tá. Aí, você pode notar que o motor aqui, ele tem quatro saídas, ó. Ele não tem uma só. Que nem aquele outro motor que a gente viu antes. Eu tenho uma imagem dele aqui, ó. Fica melhor de ver. Ele tem quatro saídas. Essas quatro saídas aqui, elas funcionam assim. Duas delas são iguais. São pra mesma coisa. Então, vem um T junto no kit de instalação. Deixa eu voltar pra mostrar aqui. Aqui, ó. Vem um T, um Y. Que é pra ligar naquelas duas saídas ali, tá? Ele até vem mais Y, porque quando for ligar as buzinas todas juntas, precisa de mais Y. Então, ele manda mais junto no kit. Tá. Mas assim, se você quiser ligar todas as saídas, que é o ideal, né? Ele liga um T nas duas aqui. Tem os numerozinhos em cima dizendo qual que é. Um, dois e três. As saídas. Então, uma corneta vai numa saída. Outra corneta vai na outra saída. E outra corneta junta as duas saídas aqui. Beleza. Aí assim. Quando ele recebe a energia aqui embaixo, que aqui embaixo é exatamente igual ao motorzinho comum aquele. Tem duas conexões ali, positivo e negativo, normal. Então, ele manda o som aqui e o som sai repicado. Sai... Quando entra energia aqui embaixo. Mas, quando entra energia aqui também, aí o motorzinho manda a mesma pressão dividido nos quatro canais de saída aqui. Então, todas elas tocam o mesmo som combinado. todas iguais aí aqui tem a opção ou toca o som repicado quando entra energia aqui embaixo ou toca o som de um som apenas sem o repicado, quando recebe energia nesses dois bornes aqui bom, como é que vai fazer a ligação? você vai usar um relé para um botão para ligar o som aqui embaixo beleza, normal que nem a buzina comum quando fizer isso, vai aparecer o som repicado, se você quer que o som saia retilíneo quer dizer, sem o repicado todos com o mesmo som, todas as três cornetas, então você vai colocar outro botão com outro relé, e esse relé vai acionar aqui embaixo o motor, e vai acionar aqui o flange aqui em cima nesse caso quando pressiona o botão, ele vai acionar as duas coisas ao mesmo tempo, vai dar um som só, aí o cliente tem dois botões, um para o som repicado e outro para o som inteiro se você quiser ver uma instalação completa disso aqui lá no carro prendendo no carro ligando os fios fazendo a ligação do relé e tudo mais eu tenho um vídeo onde eu explico como fazer isso aqui é uma explicação completa eu vou deixar esse vídeo de sugestão aqui no final desse vídeo aqui e aí você clica lá e vai assistir o vídeo completo se você quiser tá? beleza deixa eu passar para frente aqui então aqui eu tenho uma ligação se por acaso o cliente não quer que saia som repicado ele quer só o som das três cornetas junto aí ele vai ligar com dois dois T assim ó pode ver que tem uma mangueira que manda ar para todas elas todas as cornetas igual então assim não sai som repicado né beleza agora aqui é o seguinte tem também a possibilidade de ligar uma corneta num veículo que já tem ar comprimido no próprio veículo que é o caso de um caminhão ou de um ônibus uma patrola de um barco também né então nesse caso não vai motor de compressor porque já tem ar só que tu não pode pegar uma mangueira de ar ligar direto na corneta porque ela vai sair buzinando direto pra isso existe uma solenoide que é como se fosse uma torneirinha liga o ar né liga deixa o ar passar desliga corta o ar é isso que faz a solenoide aqui a gente tem uns modelos de corneta que já tem a solenoide junto dela ó tem a solenoide aqui e o ar tá entrando pela mangueira ali ó então como é que é a a ligação elétrica dessa solenoide deixa eu passar pra frente tem outra imagem aqui ó aqui ó tem uma solenoide sozinha essa aqui é uma solenoide de adaptar então ela tem uma entrada de ar aqui e uma saída do outro lado exatamente igual né exatamente igual a essa tem a saída aqui aí vai adaptar as mangueirinhas né aqui vem do sistema do caminhão conecta de um lado e aqui sai pra buzina conecta do outro lado beleza aí tem dois fios positivo e negativo não consome muita energia pode ser botãozinho comum esses fios aqui quando eles tem energia eles liberam a passagem do ar e quando eles não tem energia eles bloqueiam a passagem do ar tá então botou a corneta puxou a mangueira lá do caminhão liga de um lado do solenoide do outro lado do solenoide liga aqui na entrada da mangueira quando tiver energia nesses fios aqui ele vai liberar o ar e vai deixar buzinar e vou te dizer a buzina com o ar do caminhão ela é bem mais forte do que com o ar do compressor né porque o caminhão ele tem um compressor muito maior e tem um bujão que armazena o ar também então ele fica comprimido armazenado ali dentro fica com bem mais força outro lugar que dá pra colocar isso aqui talvez você não saiba mas dá pra fazer e fica bem forte é num carro que tem suspensão a ar o bujão de ar que armazena o ar pra suspensão pras bolsas pneumáticas aí dá pra puxar uma saída colocar uma solenoide que é uma solenoide igual a solenoide de suspensão a ar e aí também quando recebe energia nos dois fios aqui ele libera o ar do bujão pra corneta e dá uma buzinada violenta bem forte então dá pra você fazer esse sistema aqui só com a solenoide se você tem suspensão a ar no carro também beleza agora vamos lá responder a pergunta do nosso aluno pergunta do nosso inscrito que fez a pergunta em um dos vídeos anteriores aqui ele perguntou lá no vídeo sensor de temperatura do Gol como testar e como funciona o sensor de temperatura do Gol 1.0 16 válvulas isso aqui também é um vídeo um pouco mais antigo mas eu volto lá pra ver os comentários dele eu acho um vídeo bem bacana quem comentou foi o Maurício Lins pessoa Lins parabéns ótimo trabalho me ajudou muito tava com um Gol com motor AT mas não sabia quais eram os fios da ECU que é a central de injeção agora você falou e ficou fácil show de bola tá de parabéns muito obrigado como faço pra adquirir essas apostilas aqui nesse vídeo eu utilizei o manual da injeção eletrônica do Gol do Gol AT que é esse caso aqui esse manual a gente tem na apostila do nosso curso eletricista de sucesso então você adquirindo o curso já vai ganhar um manual completo do Gol 1.0 16 válvulas do Gol 1 Bico que serve pra Gol Logos maioria dos carros que é 1 Bico dos anos 90 e tem também do Corsa 4 Bico Corsa picape Corsa Celta Astra Vectra dá pra maioria desses carros GM do começo dos anos 2000 todos dá com aquele manual ali também que vem diretamente com o curso eletricista de sucesso que eu vou deixar o link aqui embaixo vou deixar um vídeo aqui também como sugestão se você quiser entrar lá e conhecer sem compromisso pode ficar à vontade outra forma de conseguir esses manuais é comprando tem sites na internet que você vai colocar manual de injeção eletrônica vai aparecer uma lista de sites onde você escolhe o manual que você quer e compra pra você ter ele pra você faz download imprime ou deixa salvo no computador aí você tem pra utilizar mas vai ter que comprar um pra cada carro fazendo a inscrição no curso no treinamento aqui da Upmotors você ganha um manual já impresso e vai poder utilizar sempre que quiser beleza eu fico por aqui então e te aguardo no nosso próximo vídeo quarta-feira que vem até já tchau 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 Legenda Adriana Zanotto